Está rolando aqui em Santo Antônio de Leveger o Bug Pantanal. É um evento de paraquedismo. Serão pelo menos 140 saltos durante o final de semana entre atletas e iniciantes. E olha, um evento para entrar para a história do paraquedismo em Mato Grosso. É um esporte praticado no mundo inteiro, né? Aqui em Mato Grosso, especialmente em Cuiabá, região, a gente estava sem essa possibilidade, né? Da atividade, do turismo, do lazer, do esporte. E a gente está tentando trazer, através da Escaidave Mato Grosso, esse esporte para a nossa região. E a gente vê que a população, as pessoas estão carentes desse atratismo, estão carentes de uma adrenalina, estão carentes de uma emoção. E para quem gosta de emoção, gosta de adrenalina, o paraquedismo é o ideal para isso. A prefeita aqui de Santo Antônio também falou sobre essa relação agora entre a cidade e o paraquedismo. Em uma sexta-feira, a população, a comunidade, todo mundo reunido para estar nesse evento. É só alegria, agradecer ao Coronel Orlando, dizer que a Prefeitura está sendo parceira desse evento, entramos com as ajudas. E dizer também que eu fiquei muito feliz de saber que em esses três dias teremos 140 saltos. E desejar sucesso para todos aqueles que vão saltar. E se Deus quiser, esse evento ainda será maior. É isso, pelo menos 140 saltos nesse final de semana. E é claro que a gente aqui no Leia Agora está preparando uma reportagem especial. Porque tem atleta bem conhecido de vocês que também vai saltar. Mas eu não vou contar agora, né? Fica ligado aí no leiaagora.com.br E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.